Olá, meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que mora na Noruega. E hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco da história do bacalhau. E para isso eu vim aqui na cidade que é a capital do bacalhau, a cidade de Oleteiro. Você sabia que o bacalhau não é o peixe? Isso mesmo, o bacalhau é o nome dado ao produto final, resultado da forma de produção desses peixes. Apenas um peixe que se chama bacalhau no Brasil, que é o gados morua, e os outros peixes são chamados de peixes tipo bacalhau. Mas na verdade, bacalhau em si é o nome do produto final, resultado do processo de salga e desidratação do peixe, para que tenha esse resultado que você conhece aí no Brasil. O peixe vem das águas geladas da Noruega, ele é pescado, recolhido e mandado para as fábricas, onde vão tratar esse peixe. E o melhor do bacalhau é que esse peixe é apenas conservado com sal. Não há químicos e agentes externos além do sal, para que haja esse produto final. Então o peixe conserva todos os seus minerais e proteínas, mesmo depois da salga, e é um dos produtos mais saudáveis a serem consumidos. Existem outros três tipos de peixe que também passam por esse processo. São eles o zait, o zarbo e o lingue. O zait geralmente é usado para bolinhos e ensopados. O zarbo também pode ser usado para fazer bolinhos, mas para fazer caldo também, pirões e outros pratos desfiados. Já o lingue pode ser também usado para pratos desfiados. Você também pode usar ele assado e grelhado. E o bacalhau em si, a peça inteira, você pode de repente grelhar ele inteiro também. É muito saudável e é muito gostoso. E é um produto muito bom, porque depois da salga, ele cresce e aumenta de volume cerca de 30%, sem perder nenhuma das suas qualidades nutricionais. A cidade do Jogossum é a capital do bacalhau aqui na Noruega e é responsável por 98% da produção de peixes aqui saídos da Noruega. Peixes e frutos do mar são alimentos muito importantes para os noruegueses. Está no topo da lista de povos que mais consome peixe no mundo. Em média, um norueguês consome por ano 53 quilos de peixe, enquanto o brasileiro consome em média de 9,5 quilos no mesmo período. Então vocês conseguem entender como a produção de peixe para a Noruega é muito importante. E aqui em Olesund é um dos lugares que mais produz peixe, é um dos lugares que é mais importante financeiramente. Nessa categoria, a Noruega exporta peixes e frutos do mar para mais de 105 países do mundo. A Noruega produz, em média, por ano, 3,2 milhões de toneladas de peixe e frutos do mar, com o valor de 107 milhões de coroas anuais também, devido à produção do peixe. E mesmo antes de vir para a Noruega, a gente já estava conectado. Você está conectado com a Noruega, talvez sem nem mesmo saber. A nossa tradição do bacalhau no Brasil é muito importante nas festas de final de ano, durante o período de Páscoa e em outras datas comemorativas. E o bacalhau que você come na sua casa, aí no Brasil, durante essas festas, em sua maioria vem daqui, da Noruega, das águas geladas deste país. Aqui na Noruega, o bacalhau, ele não é chamado de bacalhau, porque o bacalhau aqui, se você fala para o norueguês sobre o bacalhau, ele vai pensar automaticamente no prato, né? O bacalhau é chamado de klipfisk, aqui. E o klipfisk tem esse nome porque, eventualmente, na história apareceu um novo jeito de secar o bacalhau para que ele ficasse perfeito. E esse jeito foi secando nas pedras rochosas da costa aqui da Noruega. Então, ele se chama klipfisk por causa disso. Então, aqui na Noruega, esse trabalho, ele era feito pelas mulheres, pelas crianças e todas as pessoas da família que tinham a ver com a produção do bacalhau. E o bacalhau aqui era muito importante, era extremamente importante para a sobrevivência das pessoas e do comércio da cidade. O bacalhau era consumido por cerca de 60% dos países da Europa. O bacalhau era colocado sobre as rochas e depois empilhado numa espécie de torre. E para evitar chuva ou orvalho, no final do dia, eles colocavam como se fosse um chapéu de proteção para que o bacalhau continuasse o seu processo de secagem. Na Noruega, principalmente na costa da Noruega, onde a maior parte das pessoas viviam antigamente, para poder ter comida o ano inteiro, né? Porque vocês sabem que o clima daqui é um clima rigoroso. Então, as pessoas preferiam viver na área costeira da Noruega. Enquanto a família tinha no verão a sua produção da sua pequena fazenda, do seu pequeno, entre aspas, sítio, com a produção dos seus alimentos, no inverno, era função dos homens viajar para longe e providenciar os peixes e trazer para casa e sustentar a sua família através da pesca. E essa forma de secagem de peixes, do bacalhau, como a gente conhece hoje, pode ser traçada desde os anos 1000. É uma tradição aqui na Noruega e, principalmente, uma especialidade daqui da cidade de Olesund. Agora que eu já contei para vocês tudo sobre o bacalhau, eu quero que vocês me acompanhem para ver a produção e como ele é feito. Então, vamos lá para a próxima parte do vídeo. Vamos lá para a próxima parte do vídeo. Estamos aqui fora, num típico clima norueguês aqui, para mostrar para vocês a produção do bacalhau norueguês. A gente já viu a origem, já viu como era feito antigamente, agora a gente está aqui na empresa do pai do Christopher. Ele vai mostrar para a gente. É uma empresa de família que começou em 1971 com o avô dele. Então, a produção é super tradicional e de família. Então, eu acho que vocês vão gostar de acompanhar a produção com a gente. Vamos lá, vamos entrar e ver o tour e como que o bacalhau sai daqui da Noruega para parar lá no Porto de Santos, no Brasil. Aqui tem um eixo que chega diretamente dos barcos e vem para cá congelado para dar seguimento à produção. E você pode ver aqui que tem uns números de rastreio, então o produto é altamente controlado. A gente sabe aonde ele começa até aonde ele termina, lá no Brasil. Certo. Então, você vai nos perguntar um pouquinho. Como vem aqui? A minha cidade foi levada em terminal no Norsk Havn. A minha cidade foi levada até a bóta. E depois foi levada para nós comprarmos fios. E depois vem aqui e depois colocamos em posição. A minha cidade foi levada em barnes, na Norskysse. E depois, como você vai fazer aqui? Então, a gente vai tirar a bolsa, a gente vai tirar o transportador do bonde, e a gente vai retirar o tempo de tinta no ano. Um dia? Um dia, um dia? Um dia, 12-16. O peixe sai daqui, entra na máquina, e ele vai para o tanque de som gelas, e esse é o suficiente para chegar no próximo passo do processo. Tempratura na pesca vai ser direto no arroz. Então, se você tiver um pouco de sal, se você tiver um pouco de sal, você vai ter um pouco de qualidade. Agora nessa parte aqui é a parte número 2 do processo. É o processo de salga do peixe, que é um processo super interessante. Ele passa por diversas vezes pela salga, mas essa aqui é a parte número 2, então vamos lá. Depois daquela sala, ele vem para cá descongelado e segue o processo de salga. Aqui é o peixe derretido, que ele cai direto, já vem sem cabeça. Aqui fica o peixe entre duas e cinco semanas. No mínimo, duas semanas para ele secar e para poder segurar outra parte do processo. E vocês veem que o processo é feito todo de maneira manual. Tem marcas, mas também tem muitas pessoas trabalhando. E essa é a indústria negente da mão de obra das pessoas que estão aqui trabalhando. Então, vamos lá. 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 O peixe sai de lado, sai do tanque, ele passa por essas máquinas que estão aqui e depois ele coloca esse sal em cima dele, nos dois lados e daí eles tem que pressionar a água para fora do peixe para depois poder dar início a sua terceira parte do processo. Esse aqui é material para ir para o Brasil, ele falou que os brasileiros só gostam de peixe grande, não gostam de peixe pequeno, aqui na Noruega tem os peixes pequenos também, essa é mais uma parte do processo aí do peixe que chega no Brasil para a gente comer. Olha gente só, tudo isso aqui é peixe, bacalhau ou tipo bacalhau. Eu gosto de Europa, África, Brasil, Sul-America, Sul-America, eu gosto de mais do Brasil. Sim, muito do Brasil, muito bom. O maior e mais do peixe na Noruega. Nós somos os melhores e maiores consumidores do bacalhau aqui da empresa. Olha só, que legal. Esse aqui é material para o Brasil, ele falou para mim, no Brasil o pessoal gosta do peixe grande. No Brasil molda vários turfis. É o mesmo jeito, ele pode comer pequenos, mas é o mesmo jeito do outro. Ele é feito para o salto e pronto para ser terto. Então ele ainda não está pronto, ele ainda vai passar por mais um processo. Esse aqui é o Brasil. Olha só que legal, gente. Esse peixe aqui que a gente está vendo agora vai para o Brasil, vai chegar lá no Porto de Santos. É um... Fira, veca lá... Ok, em novembro vocês vão estar recebendo esse peixe aqui no Brasil. Olha só que interessante. Está com carinha já de peixe natalino. Já está com carinha do peixe pronto, mas ainda não está pronto. Eu sinto aqui a textura. Ele está macio ainda. Você consegue sentir um pouco da maciez dele. Ele ainda precisa ser um pouco mais seco do que isso. E aqui, gente, ó, vocês podem ver que esse aqui, para vocês saberem que é o gato smoroa, né? Ele é assim, a cauda dele é dessa forma aqui, é desse formato. Agora a gente vai para a parte onde acontece o secamento do peixe. Então, eu tequei, tequei, tequei assim, bancav solta, e então eu leio para o gão, e então eu leio para o gão, e então eu leio para o gão. E aí 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 E tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tudo tem temperatura controlada. E aí O que é a temperatura aqui? 0-10 graus. Mas no törque, é 22-23. Temperatura, fucatidade, tudo que você forda. Mas você ainda precisa conhecer o produto para saber quando é pronto. E você precisa ter conhecimento para comer. Muito experiência. Não basta você só depender de qual você faz. Você precisa de pessoas que têm experiência para poder reconhecer quando o produto está pronto. Ou precisa de um pouco mais de secagem. Como você chega no salto? 5-22 ton. 10 kg de peixe, gente. Olha só, que lindo que ele é. Enorme, gente. Tem muita gente que pergunta. Cadê a cabeça do bacalhau? Em um pescado, você corta, você corta, e fria, ou você corta, ou você corta. E então você fica mais de novo. Então você pode ser seco. você pode ser seco, você pode ser seco, ou você pode ser seco. Especialmente em Nigeria, ou África, você tem muita gente. O que mais do que o fisco é aqui, é esse aqui. Você gostou? É muito bom. Ok. Esse aqui é o fisco, vai para o Brasil. Qual é? Qual é? Qual é? Quando o fisco é preparado, vai para o fisco, vai para o contínio, onde você controla o tempero de 0-3,4 grados. E então você vai para o ôlson. Quando o fisco vai para o Europa, vai para o Santos ou Rio. Quanto tempo é? 5 ou 6 segundos. 5 ou 6 segundos. Gente, aqui é a sala de ventilação. Está bastante barulho, então eu não vou poder falar muito. Aqui tem ventos, que ficam secando esse peixe. E a temperatura aqui é de 10 a 22 graus. Aqui está escrito Seafood from Norway. Então quando você for no mercado e você ver este logo aqui, você sabe que ele saiu daqui deste local. ele saiu da Noruega. Várias fábricas fazem embalagem desse mesmo tipo, porque é a da mesma marca. Então tem vários fabricantes com o controle de igualidade igual a esse. Super controlado, super bem embalado, super rigoroso. E você encontra no mercado muito essa marca aqui, que é a Seafood from Norway. que é a qualidade do bacalhau autêntico da Noruega. E aí 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 E a gente vai vir aqui na chuvosa O Lezum pra mostrar pra vocês o melhor bacalhau da Noruega. No melhor restaurante da Europa. Estamos aqui com o chefe. A gente vai encontrar ele daqui a pouco. E a gente vai falar um pouco sobre a história do bacalhau. A importância do prato aqui na Noruega. Aqui esse restaurante se chama Excel Dinner. O restaurante é todo pensado e tematizado para o bacalhau. Então vamos entrar e conhecer o restaurante, o chefe. Então vamos lá. Obrigada por falar com a gente. Esse é o Ivar Breivik, grande nome aqui na cultura do bacalhau e do clipe física aqui da Noruega. E ele vai acompanhar a gente no restaurante, contar histórias e também ensinar as receitas. Quando você está hoje, você está no restaurante em dia? Bem-vindo! Eu tenho um clipe escritas por dia. Por dia, então! Então é um histórico que você não se é a casada, sem que você tem um novo com o bacalhau. Por dia que você está no restaurante. Você está no restaurante? Você pode falar um histórico sobre o histórico do restaurante? Excel que eu fechou por 23 anos atrás. Nós decidimos que seria o maior restaurante de clippe-fisca, primeiro em Norte, então seria Europa, então devemos trabalhar um pouco, então temos o mundo também. Aqui é a cidade de clippe-fisca, e onde toda a produção, 98% de produtos, vem de aqui. É muito clippe-fisca, muito bacalhado aqui. Vocês não têm ideia. Há quantos clippe-fisca você pode vender por ano? Nós vendemos 35 toneladas de clippe-fisca por ano, então é muita coisa, é um restaurante muito popular. Interessos para clippe-fisca de brasileiros é tão grande, e, claro, não entendi quando é norsk clippe-fisca. Por que clippe-fisca é o melhor? A razão é que clippe-fisca é o melhor no mundo, geralmente torsca, é que é que ele vai em tão calça, que ele vai crescer muito mais, e que ele vai crescer muito mais saudável, e que ele vai crescer muito mais saudável, E quando nós fazemos o processo de clippe-fisca, e que ele vai crescer muito mais saudável, e que ele vai crescer muito mais saudável, e que ele vai crescer muito mais saudável, e que ele vai crescer muito mais saudável. Aqui é o melhor bacalhado, é o autentico bacalhado da Noruega, é o melhor que você vai encontrar, e não encontrar se como este, em nenhum lugar do mundo. Nós, 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 nós temos algumas tradições de clippe-fisca, e as coisas que nós estamos orgulhos de hoje. E que estão sempre de volta do tempo, nós estamos falando de 200 anos atrás, há anos atrás de 100 anos atrás, onde clippe-fisca é extremamente importante para nós, e foi isso que fez que sobrevivamos. Como eu vou fazer isso, eu vou fazer um local clippe-fisca, que é apenas um grande festa no início. E então vamos fazer um clipe-fisco com bacon. É muito importante ter cuidado com a tradição de clipe-fisco e a tradição de que temos em Norte. E nós somos muito orgulhosos de poder ter um produto como o bakalhão. Noruega era um país pobre, era difícil comprar carne antigamente. Então colocava-se carne, bacon junto com peixe. Isso é uma coisa muito exótica para a gente no Brasil. Mas eu garanto para vocês, tem um gosto muito bom. Vocês vão gostar de fazer essa receita em casa. Então eu vou pedir para o chefe mostrar a cozinha para a gente e para a gente começar a fazer esses pratos que ele vai mostrar. E aí ele vai mostrar para a gente como são feitos os cortes para usar o bacalhão inteiro. que você pode usar, sabe? Você pode usar o que é? Ele vai mostrar para a gente como são mais ou menos os cortes. Sem cortar, claro, porque é uma peça de decoração. E para que você usa cada parte do peixe. Então aqui é o fisco. E aí você pode gritar todo o fisco. O que você pode usar todo o fisco. Para que você pode usar todo o fisco. E gritar com muita oliva e oliva. E oliva e oliva. E... Aqui você vai olhar... Esse cido... Obrigado... Negro tric Amber Brita de prêmio de na vida. E tipo de papalhão!? Para os lugares religiosos ter quando ocorre tudo. Economia das desubra Você poter usar essas duas de sim'veroduras sem08, ou pode- Käufas-num. Sim, 2 de многие카, Então você também tem o bacalhão, com a mesma maneira que você faz o que você faz com a colinio. Você pode grilhar e grilhar? E grilhar. É muito bom grilhar. É um pouco mais forte quanto a grilhar. Conta-nos uma forma importante para fazer o que você faz com a sal. O prato de agora é um prato tradicional O prato de agora é um prato tradicional E aqui é um prato de ingredientes Ele tem um prato de manteiga aqui Aqui é um prato de base que é coxado por pesca, requebra e pão E um prato de norsos e carne Que é coxado para um prato de base de supe E um prato de base de fisk Emple frato de base de gulrot e pure løk Que agora é um prato de base de fisk Que agora é um prato de base de fisk Que agora é um prato de fisk E só feia e frato de fisk Falei frato de sela Mas é um prato de base de fisk E sempre é um prato de base de fisk Aqui está cozinha, cozinha, cozinha e cozinha, cozinha e cozinha. é muito bom com bacon fica uma coisa assim harmoniosa muito delicioso você tem que tentar fazer em casa eu gostei muito é você sabe que eu sou uma pessoa que não estou acostumada a comer frutos do mar né e nossa amém amém essa prova é da raiva dele ele gosta dele agora a gente está pronta com a parte 2 né que é o segundo prato que ele vai fazer mostrar pra gente a forma mais tradicional que se comia o peixe antigamente aqui vai explicar pra gente porque e pra vocês poderem recriar em casa também entendendo um pouco da história por trás do prato então vamos lá aqui eu fiz uma gul rota, qual é a gul rota e flutu que são com mais mais um pouco de água e um pouco de água e um pouco de água que eles são sabedus que eles são sabedus da gul rota. O que foi usado com frutas, foi o que foi usado em casa, quando fazia essas coisas. Eter puré, é uma coisa que a gente usou muito em Norte. Então, a gente usou muito de erter, rullerut. Foi isso que a gente tinha. Foi isso que a gente conseguiu. Beikenfett, que é mais como um salão, que a gente tem para o fisco. Antes da época era assim que pescadores, que pescadores e pescadores, eles mudaram com fisco e pescadores, e eles mudaram com fisco e pescadores em meio. E então foi um pouco mais perto da comida. Legenda Adriana Zanotto Vocês podem entender um pouco da relação entre a maior produtora de bacalhau, Ola Sun, e a história de como isso tudo começou. Então, eu quero agradecer ele. Muito obrigada por ter falado comigo, aberto seu restaurante e mostrado como fazer os pratos. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está muito feliz e satisfeito e vai tentar fazer esse prato em casa. Pode ser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto